A CIDADE NO BRASIL 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 EFRAIM A CIDADE NO BRASIL 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 Como o noivo que coloca o diadema Como a noiva que se enfeita com suas joias Como a terra faz brotar os seus eventos E o jardim faz germinar suas sementes O Senhor Deus para brotar sua justiça E o louvor perante todas as nações Por ti, Sião, não haverei de me calar Nem por ti, Jerusalém, terei sossego Até que brilhe tua justiça como aurora E a tua salvação como um farol Então os povos vão de ver tua justiça E os reis de toda a terra a tua glória Todos eles te darão um nome novo Renunciado pelos lábios do Senhor Serás coroa esplendorosa em sua mão De ademarregio entre as mãos do teu Senhor Nunca mais te chamarão desamparada Nem se dirá de tua terra abandonada Mas haverá onde te chamar, minha querida E se dirá de tua terra desposada Porque o Senhor se agradou muito de ti E tua terra há de ser o teu esposo Como um jovem que desposa bem amada Teu construtor assim também vai desposar-te Como a esposa é a alegria do marido Serás assim a alegria do teu Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Por ti, Sião, não haverei de me calar Nem por ti, Jerusalém, terei sossego Até que brilhe tua justiça Como a aurora O Espírito do Senhor Repousa sobre mim E me envia A anunciar Aos pobres o Evangelho Bendizem-me Bendizem-me, alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Bendizem-me, alma, ao Senhor Não ponhais vossa fé nos que manda Não há homem que possa salvar Ao faltar-lhe o respiro ele volta Para a terra de onde saiu Nesse dia Seus planos Planos perecem É feliz todo homem que busca Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existiu O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Quem ampara a viúva e o orfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor repousa sobre mim E me envia a anunciar Aos pobres o Evangelho Céus, deixai cair orvalho das alturas E que as nuvens façam chover justiça Abra-se a terra e germine a salvação Brote igualmente a salvação Eis que vem vosso Deus salvado Eis vosso Deus e Senhor Eis vosso Deus e Senhor Toda carne verá a sua glória Eis vosso Deus e Senhor Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Eis que vem vosso Deus salvado Eis vosso Deus e Senhor Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Quando a tua saudação ressoou aos meus ouvidos A criança estremeceu de alegria no meu ventre Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para a planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós Para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Quando a Tua saudação Ressoa aos meus ouvidos A criança estremeceu De alegria no meu ventre Aleluia Oremos, irmãos de Letos A Cristo nosso Redentor Que veio ao mundo para nossa justificação E digamos com alegria Vinde, Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo, cujo nascimento, segundo a carne Foi anunciado pelos antigos profetas Daí novo vigor às virtudes que fizestes nascer em nosso coração Vinde, Senhor Jesus A nós que anunciamos ao mundo a Vossa Redenção Concedei a salvação e a paz Vinde, Senhor Jesus Vós que viestes salvar os corações atripulados Curai as enfermidades do vosso povo Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Vós que viestes reconciliar o mundo com o Pai Livrai-nos de toda condenação Quando voltardes como juiz no último dia Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Deus de misericórdia Vendo o homem entregue à morte Quiseste salvá-lo pela vinda do vosso filho Fazer que ao proclamar humildemente o mistério da encarnação Entremos em comunhão com o Redentor Que convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe Amém O Senhor nos abençoe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL